Há cem anos, com a morte de pouco e a passagem do planeta, o Senhor do Fogo Sozin aproveitou a chance para iniciar uma guerra contra as outras nações. Sabia que o próximo Avatar nasceria entre os nomades do Ares, então desataram, não deixando nenhum sobrevivente. Ah, isso é pouco lido, Avatar! Desde que eu fui expulso pelo meu pai, meu único objetivo é capturar o Avatar! Ele desapareceu há mais um século, mas é a única chance que eu tenho para recuperar a minha honra. Hoje ele já deve ser o médico e poderoso, com pleno domínio dos quatro elementos, por isso precisa continuar treinando. Esteja preparado, Avatar, pois ninguém usará repetir o destino do príncipe da nação! Por favor!